Fala galera, beleza? Thiago na área seguinte, vamos finalmente com o PUBG aqui com a GTX 650Ti e o i5-3570. Bom, configurações aqui, basicamente eu coloquei tudo no muito baixo, certo? E só a distância de visão eu coloquei no alto, aqui ó, porque isso daqui é uma coisa que faz bastante diferença nesses jogos competitivos, então a distância de visão ficou no alto, eu posso colocar aqui no médio, mas vou deixar no alto mesmo, e basicamente o resto tá tudo no muito alto, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos ao teste. Bom galera, eu tô caindo aqui do avião, né? Vamos lá, taxa de FPS agora em 40 mais ou menos, eu até tirei o fone aqui, porque os caras estavam falando uns palavrões, vou até até que pôr um outro áudio aqui. Vamos lá, FPS então, em 46, bem baixinho, procurar umas arminhas aqui, vou jogar só um pouquinho, só pra testar a placa mesmo. Meu boneco deve estar com um baita de um frio aqui, né? Porque na neve, pô... Mas é que aqui deve ter mais coisa, né? Eu vou procurar pra cá algumas coisas, vai. Então, ó, FPS na casa aqui dos 50. Deixa eu carregar a minha arma secundária. A imagem tá acerrilhada, bem acerrilhadinha, ó, tá vendo aqui esse pedaço aqui? Tá mega acerrilhado. Só que quem curte jogo competitivo, eu já reparei que não liga muito pra isso não. O cara quer saber mesmo, é do FPS, né? Então, meu... Tá bem mais ou menos, viu? Bem mais ou menos mesmo. A única coisa que dá pra diminuir lá é a distância de visão. Tá em 1440x900, né? Então, eu acho que, de forma geral, aqui, esse jogo, ele fica difícil pra jogar com a GTX 650 Ti, tá? Usando 100% da placa, né? Praticamente, como sempre. A imagem não tá muito bonita, tá bem acerrilhada. Tá jogável bem, entre aspas. Tá se mantendo mais ou menos ali entre 40 e 50. Dependendo do lugar, ele até sobe, né? Vamos correr um pouquinho. Olha o FPS, é o 44, 43, 45. Eu acho que dá pra gente resumir aqui, dizendo o seguinte. Tá mais ou menos na faixa entre 40 e 50. Raramente ele tá baixando dos 40, só que ele também não tá chegando muito próximo dos 50, não. E isso aí a gente sabe que não é uma coisa muito boa, não, né? Ó, aqui, por exemplo, tá bem acerrilhado isso aqui, ó. A janela aqui, ó, tá bem acerrilhadinha. Achei meu esquadrão aqui, eu vou ficar na bota deles. Eu tô jogando sem fone de ouvido, eu nem tô ouvindo, porque eles tão conversando muito. Então vamos lá. Eu não tô de capacete, nem roupa eu tenho, pra falar a verdade. Não dá pra dizer que não dá pra jogar. Dá, dá pra jogar sim. Mas, bem daquele jeito mesmo, tá? Bem daquele jeito mesmo. E fora que na hora que desce do avião, apesar que essa parte também não importa muito, não. Mas na hora que desce do avião, é... dá umas travadas. E aí E aí E aí E aí E aí O que esses caras estão fazendo no banheiro aí? Sai daí, rapaz. Vamos lá, vamos ver se a gente arruma alguém pra trocar umas balas. Tá difícil aqui, já faz tempo que a gente tá andando e não tá achando ninguém. Olha agora o FPS, 33, 34. Meu Deus. Tá bem zoadexado o negócio mesmo, hein? Deixa essa galera ir mais pra frente. Vamos fazer um segundo teste aqui, vai. A única coisa que eu deixei alta foi o campo de visão. Cadê? Eu vou colocar no médio pra ver como é que fica, cara. É, não mudou muita coisa não. Não mudou nem no FPS, olha isso. 20, 30 FPS, meu Deus do céu. E a limitação do sistema é a placa de vídeo mesmo, ó. Porque o processador, ele tá sobrando, né? Então, difícil, hein? Difícil jogar com essa placa aqui. Bom, principalmente pelo fato desse jogo ser um jogo pago. Eu acho que se você tem uma placa de vídeo dessa aqui, com um processador aí mais ou menos equivalente, Eu acho que você não vai curtir muito não, tá? Fica ao teu critério se você quiser comprar. Se você quiser muito já jogar, já ir treinando. Fica ao teu critério. Mas, eu acho que de forma geral, assim, tá jogável agora subir um pouquinho. 40, 41. Mas, de forma geral, eu acho que não tá muito aceitável, não. Bom, acho que eu vou encerrar por aqui, porque eu tô vendo que a gente não vai achar ninguém, pelo jeito. Grande abraço, galera. Valeu e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho